A Comissão de Meio Ambiente da Lerge discutiu nesta terça-feira a situação de moradores das comunidades do Guedes e da Vila Alzira, localizadas no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Por viverem em uma área de risco, essas famílias foram cadastradas no Projeto Iguaçu e deveriam ter sido realocadas em apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de prontos, os imóveis ainda não foram entregues. As comunidades ficam à beira do rio Iguaçu, que corta sete municípios da Baixada Fluminense. Os moradores afirmam que pagaram pelos imóveis e que na época ninguém condenou o terreno, que tem sofrido com constantes alagamentos. O Projeto Iguaçu prevê a drenagem de mais de 50 quilômetros de rios e canais, a implementação de parques fluviais e a construção de 1.356 unidades habitacionais para o reassentamento de 2.500 famílias. Em 2015, o contrato entre o INEA e a Caixa Econômica foi rescindido por problemas técnicos e administrativos. Agora, eles estão tendo avanço das águas do rio Iguaçu para suas casas, mesmo sem grandes chuvas. Água brotando debaixo do vaso sanitário. E ainda tem os grupos ilícitos aterrando beira do rio, que é a área de preservação permanente, com entulho, lixo hospitalar, com lixo criminoso para comercializar a terra. Quer dizer, você vai colocar mais gente em situação de risco e agravar a situação dos que já estão. Representantes do INEA falaram das etapas do projeto que foram concluídas. Após o cancelamento do contrato, as obras foram paralisadas e o cadastramento das famílias para reassentamento ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de Caxias. Quanto ao cancelamento do contrato, isso foi uma questão INEA com o TCU, que pediu alguns esclarecimentos técnicos e que não foram possíveis ser resolvidos na época. E o contrato INEA com o particular, que é quem executara as obras na época, não foi desenvolvido. O tema de compromisso com a Caixa sofreu algumas alterações, reduziu o escopo em virtude da paralisação das obras do INEA e a Prefeitura entrou como parceira para poder atuar daí por diante. O deputado Flávio Serafini vai oficiar a Prefeitura de Caxias e o INEA para saber se os cadastros efetuados até o momento incluem os moradores do Guedes e da Vila Alzira, para receberem as chaves dos cerca de 300 imóveis que já estão prontos e aguardam apenas a validação de documentos. Como a Prefeitura de Duque de Caxias ainda não faz parte desse entendimento e ela é parte central do que o empreendimento se tornou, a gente precisa dissecar esses cadastros para cobrar uma explicação da Prefeitura de Duque de Caxias porque não tem procedido priorizando a comunidade local se a construção do projeto naquela localidade estava diretamente relacionada ao reassantamento da comunidade de São Bento. Legenda Adriana Zanotto